Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês a minha segunda caixa do ciclo 5 de 2024 da Natura. Por que eu fiz dois pedidos dessa vez? Na verdade, eu precisei fazer, porque o primeiro pedido, que eu pedi somente kits do Dia das Mães, né, muitos dos produtos foram pra mim, eu pedi porque a Natura antecipou os kits do Dia das Mães, né, a gente pôde passar o pedido antes, só que como não era uma data oficial do ciclo 5, não veio a revista do ciclo 7 na primeira caixa, portanto eu tive que fazer um outro pedido, então assim, eu já peço a você que deixe o seu like, que se inscreva aqui no canal, a gente tá rumo a 90 mil inscritos, eu só vou conseguir com a ajuda de vocês. Ai, Tamiris, mas eu já sou inscrito, já tá tudo certo aqui, então eu vou pedir a gentileza, se você puder compartilhar o link do meu vídeo, o meu canal pra outras pessoas, pra seus amigos, amigas, parentes que você sabe que gostam desse assunto, eu vou ficar muito agradecida, você vai me ajudar muito, tá bom? Então eu fiz esse segundo pedido do ciclo 5, eu tive duas encomendas, isso me ajudou, né, não, enfim, me ajudou aqui pra interar no pedido, ainda assim ficou meio pesadinho, porque vocês sabem que pontuação de kit é bem alta, mas ok, vamos lá. O esmalte que eu tô usando é esse aqui da Impala, que é o Alento, tem um tom de verde bem bonito, inclusive um dos motivos eu escolhi essa cor foi porque na escrita do Ecos Flor do Luar tem esse tom de verde, e na hora que eu postar esse open box aqui, já vai estar disponível no canal a resenha do Ecos Flor do Luar, que vocês estão aí querendo bastante. Gente, a revista já tá um pedacinho aberta porque eu puxei a revista do ciclo 7, que tem aí os kits do dia dos namorados, tem bastante coisa legal, então vocês encontram o vídeo aqui no canal, tá, a revista do ciclo 7, volta também o Todo Dia Meixe Flor de Baunilha, não deixem de conferir o vídeo da revista, tem todos os vídeos aqui de revista, até o ciclo 7, tá? E vamos lá terminar de abrir pra conferir o que que eu comprei aqui, o que que era encomenda. Tcharam! Olha só, revista da Avon, com lançamento de máscara, revista do ciclo 7. Gente, eu vou ver se eu vou gravar essa revista porque eu gravei a revista do ciclo 6, mas realmente assim, enfim, não dá, não dá muita, não dão muitas visualizações, eu sei que muita gente gosta, mas eu não sei até que ponto a revista da Avon ela é interessante porque muitas pessoas falaram assim que a revista ela não tem muitas novidades, então fica meio, não sei, não sei se fica tão interessante, tá? Eu não vou garantir que eu vou gravar, mas se eu gravar, vocês vão receber notificação. Inclusive, não esqueçam de deixar o sininho ativado aqui no canal porque se você deixar o sininho ativado você vai receber notificações quando eu postar vídeos novos, tá bom? Aqui, nos 80 pontos, eu resgatei esse trio de sacolas, aqui são sacolas de kits, ó, de caixa, gente, eu não vou abrir, tá? Ai, detalhe, eu queria muito comprar aquela caixa do dia das mães, deixa eu ver, acho que tem aqui também, ó, vou até pegar a revista do 7, não é necessariamente uma embalagem do dia das mães porque também tem aqui, mas pra quem for fazer pedido, já tomem cuidado aí pra vocês não garantirem pros seus clientes que tem essa embalagem porque das duas vezes que eu tentei fazer pedido aqui no ciclo 5, tentei pedir ela, não tinha que é essa embalagem 2 aqui, ó, embalagem de presente redonda não tinha ela, eu acho que eu tentei também o código da 6, que é a caixa mais rígida, enfim não tinha, tá? A redonda é certeza, não tinha lá, tô na esperança de liberarem mas é isso, só tomem cuidado caso vocês tenham encomenda de cliente pra mim aqui, até agora não tem disponível aqui mais uma sacola P, aí uma dessas sacolas que eu mostrei é do Crer Pra Ver porque a minha líder faz campanha de sorteio diário pra quem faz pedido com Crer Pra Ver aqui a revista Casa Estilo, que eu ainda chamo de moda e casa eu tenho essa mania aí desde quando eu vendia a Avon, há muitos anos atrás e vamos lá, o que eu pedi aqui para o ciclo 5, segundo pedido vamos começar com as encomendas aqui a encomenda, na verdade as minhas duas encomendas são das minhas clientes amadas Carol só que são Carols, Carols, Carols diferentes aqui uma delas pediu esse protetor da linha Cronos Incolor, maravilhosa e aqui a minha amiga Carol também pediu o presente do Uva Rosa e Romã que vem um creme para o corpo de 100ml ai desculpa, tirei do foco um creme para o corpo, um creme para as mãos dois sabonetes e a embalagem, tá? ela encomendou aqui, maravilhosa também, vou avisar ela daí eu pedi, para o pronto entrega três pacotinhos de lenço umedecido da linha Mamãe Bebê é um produto que eu também uso e tome cuidado gente, esses lencinhos eles costumam vir com a validade pois é que isso aqui está ótimo, olha 1 de 2026, está excelente a data mas já aconteceu de eu comprar e a data vir super próxima ano passado eu comprei alguns que era, eu comprei acho que em novembro e a data veio, alguma coisa assim, para agosto desse ano então veio com oito meses de próximo para oito meses, há oito meses de vencer agora eu falei certo mas esse aqui veio em uma data ótima, estou feliz por isso e eu gosto sempre dos lencinhos com fragrância gente, são muito úmidos assim não sei se você deixa aberto, mas fica úmido por bastante tempo, durante todo o tempo que eu estou usando assim, eu fecho bem e ele está úmido é um lencinho muito bom, gosto bastante ele é macio, enfim aí eu pedi, eu falei assim, como é que eu vou fechar esse pedido estava na dúvida, como eu falei, pontuação de presente custa caro geralmente os presentes, eles têm valor alto mas a pontuação é baixa então você fica tendo que colocar produto e produto ali para fechar o pedido e isso vai encarecendo mas daí eu falei assim, bom eu ia pedir um, estava entre o Etos Flor do Luar ou Crisca Flores daí eu lembrei que tem uma cliente que às vezes compra presente do Essencial Exclusivo e eu estava sem então eu aproveitei o presente do Essencial Exclusivo tem três versões um deles é só o perfume o segundo é essa versão aqui que vem o Del Parfum mais o Del Corporal que já tem, né, uma geralmente Del Corporal de Del Parfum já é um pouquinho mais forte do que um Del Corporal de colônia mesmo, né e nesse kit também vem um creme de mãos do Essencial Exclusivo, ó ai, que bonitinho dá pra gente desmembrar também vender separadamente mas a princípio eu vou deixar todos juntos então eu vou avisar essa cliente e tal que tem esse kit aí beleza, essa aqui é a segunda versão do kit e temos a terceira versão que vem o Perfume Grande mais o Hidratante Iluminador que é lançamento inclusive já está gravada a resenha do Hidratante Iluminador deve subir aí pro canal nos próximos dias, tá bom? mas aí eu resolvi pegar nessa versão ai gente, ontem eu cortei a mão comendo melão tá com um cortinho aqui ai, tá ardendo toda hora aqui gente, por conta da pontuação que eu fiz nos presentes de Dia das Mães eu ganhei esse humor próprio eu chamo de sarrafo porque antigamente a Natura chamava de sarrafo mas tem alguma coisa tem um nome novo que eu não sei qual é esses dias alguém comentou aí não sei gente eu chamo de sarrafo mas vocês sabem aquele incentivo que a Natura faz a nós consultores, né pra que a gente compre mais presentes então eu recebi um Del Corporal do Humor Próprio ah, é o rosa tava confundindo com o meu primeiro humor que legal é o humor rosa ou humor 5 quem é da época aí que os humores ainda eram chamados por número? esse aqui era o 5 ou rosa e a validade dele veio pra 9 de 2027 tá excelente aqui veio uma amostra do Amaz de Flor de Baunilha apenas daí gente pra fechar o pedido eu gosto sempre de fuçar o aplicativo na hora que eu vou fechar o pedido mesmo e eu vou lá na aba para você daí aparecem alguns kits de demonstradores pra gente adquirir e a gente tem uma limitação acho que dá pra comprar esses demonstradores a cada 6 meses acaba valendo bastante a pena porque se a gente fosse comprar esses produtos mesmo que fossem na oferta peraí que eu tô cismada tenho que fazer o desenho aqui mesmo que fossem na oferta e com desconto eu acho que comprar o kit de demonstrador ainda acaba compensando só que você não tem acesso às cores que vão vir dos batons então eu peguei aqui o demonstrador com 4 batons da linha matte intransferível e vim mostrar pra vocês eu devia ter trazido uma tesoura pra erguer aqui mas vou tentar se tiver ruim eu não vou abrir tá? senão eu acabo machucando aqui a caixinha esse aqui é o nude 6M gente eu amo os batons da linha 1 linha matte powder essa linha matte intransferível são todos sensacionais são muito bons ó esse aqui então é o nude 6M é mais pra um rosa né? ó nude 6M ai gente claro lembrando que vocês conseguem comprar quase todos esses produtos no meu espaço digital e vocês podem usar o cupom TAFEVEREIRO7 ou TAMARCO eu tô tentando criar o TAMARCO2 mas ele tá dando erro mas eu acho que ainda é por conta aí dessas atualizações a Natura mas logo deve normalizar tá bom? mas assim ai tentou o TAMARCO não deu tenta o TAMARCO2 que eu vou tentar resolver isso hoje tenta o TAMARCO3 e assim vai porque a Natura limitou o número de utilizações de cupons pra 20 usos então provavelmente os cupons vão esgotar mais rápido não quer dizer que ai já gastou todos os TAMARCO fiz 20 compras não necessariamente é porque muita gente acaba usando o cupom e não fecha a compra então usa o cupom simula uma compra mas não fecha mas mesmo assim o sistema bloqueia aquele uso do cupom infelizmente aqui é o rosê rosê 6M eu falei nossa comprei duas cores iguais nossa que lindo rosê quase um vermelho é como se fosse um vinho mais rosado nossa que lindo caramba uau ai nós temos aqui o NUDE 2M ai tomara que eu consiga abrir foi se você ainda não deixou o seu like deixa o like aqui no vídeo a gente tá deixa o like no vídeo se inscreva no canal a gente tá rumo a 90 mil inscritos gente eu gravo tanto vídeo as vezes em seguida que eu já não sei o que eu falei que eu não falei mas as vezes que fale a mais do que a menos gente que tom belíssimo eu acho que eu tô lembrando dessa cor aqui de quando eu vou no evento sabe da natura nos eventos de ciclos ou lançamento de kit geralmente tem lá uma mesinha com maquiagem eu tô lembrando desse tom aqui ele é meio familiar belíssimo e aqui o rosê 2M achei que fossem vir tons de marrom porque no ciclo 7 vem uma coleção de marrom muito linda esse aqui parece o primeiro nude 6M e esse é o rosê 2M hum tá bom ó um rosado aí bem cor meio de flor né bem bonito tá gente é isso espero muito que vocês tenham gostado desse segundo open box da natura do ciclo 5 fiquem de olho porque a gente vai ter muita resenha legal aqui no canal eu vou falando aqui essas resenhas que eu ou já gravei ou estou pra gravar tá Exflor do Luar Crisca Flores já tá no canal linha complemento da natura a linha de make eu comprei alguns produtos e fiz uma resenha já tá no canal hidratante do essencial iluminador lá já vai subir também nos próximos dias vou gravar a resenha também do Luninha deixa eu ver qual mais ai vai vir em revista da Eudora que tem lançamento da paleta da Nina tem muita coisa legal pra entrar no canal aí nos próximos dias então fiquem de olho tá bom até o próximo vídeo beijo tchau tchau